Alô, alô galera do canal! Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora aí que você tá vendo esse vídeo Mas vamos fazer mais um unboxing aqui, pessoal, ó Dessa vez chegou um pacotinho aqui que eu tava esperando já, porque já tava sem aqui no estoque pra vender pro pessoal E aí vende bastante aqui, pessoal Lembrando, tá, pessoal, só uma dica aqui, teve algumas pessoas, porque eu fiz uns vídeos explicando como que importa E aí algumas pessoas foram taxadas, tiveram a encomenda devolvida Pessoal, eu ensinei a forma correta, você deve ter feito algo errado aí na hora de escolher o frete Na hora de escolher, não sei, o tamanho do pacote, não sei o que foi Mas se você realmente quer aprender a importar e não ser taxado assim, ó Vocês podem ver meus vídeos aí, dificilmente eu sou taxado Você faz o curso, o curso baratinho aí, pessoal Vou deixar na descrição, mais uma vez eu vou bater na tecla Faça o curso, faça o curso, você vai aprender a importar dos Estados Unidos, da China E vai ser taxado, vai economizar grana Em vez de você pagar caro aqui no Brasil por produtos, você vai pedir tudo de fora e tudo barato Cara, eu tava fazendo aqui as contas Mesmo com dólar, a 5 reais ainda compensa importar Se você não for taxado, você ainda economiza muito dinheiro, mesmo com dólar alto Tá, deixa de blá blá blá, não vai falar sobre esse curso não Se o pessoal quiser fazer aí, tá aí o link, vou deixar na descrição E blá blá blá, e vamos lá Ó, vamos fazer esse unboxing aqui, ó Essa caixinha aqui chegou hoje Hoje é o que? Hoje é terça-feira Que dia? Hoje é dia 26 Terça-feira, dia 26 de 2020 Tá? Estamos aí no Corona, né? Todo mundo dentro de casa Já limpei, tá pessoal? O pacote com álcool Já limpei com álcool Tá tudo já, né? Belezinha Vamos lá Olha aí, ó Caixinha aí, ó Agora vamos ver aí, né pessoal? Vamos ver aí, ó Bem embalado aí, ó Vamos ver o que tem dentro desse pacote Aí pessoal, ó Aí, ó Pulseiras para Apple Watch Você pode usar no Wii U12, no Wii U8 De 44, de 42 Olha aí, ó Pulseira Milanese É milanese, né? É milanese, né? É milanese, né? Milanesa Ó, uma prata Uma cinza Escura Uma preta Uma pratinha Uma grafite Olha aí Esse modelo Top line Uh! Gente que nem água Na LX Aí pessoal, ó Ó A cinza Essa aqui é a da Nike, né? Aí, ó Rosinha E a branquinha Então, vamos lá Três da Nike Três lisa Cor aqui, ó Uma película Para Meu Apple Watch Aqui, ó A pulseirinha aqui É para o P70 Uma pretinha Aqui B57 Pulseira B57 Aqui, ó Rosinha Para B57 Também Aqui algumas Protetoras de case, ó Para o Apple Watch, né? Casezinha Protetora Serve pro wheel também, tá? Wheel De 44 Essas aqui, ó Só pedi pra 44 É o que mais vende É 44 40 dificilmente vende Então, tá aí, pessoal Importei tudo isso aí, ó Tá? Num pacotinho Vou deixar na descrição O link dos produtos Para vocês importarem também Tá? Qualquer dúvida É só falar comigo Um forte abraço E tchau, tchau